5 horas do dia 7 de janeiro de 2016, no semi-árido Alagoano, Santana e Ipanema, para o Brasil. Está chuviscando, tempo cinzento, o rancho do tio Manézinho, Cicinho e do Pelado, a cerca de 400 metros de onde eu estou. Parece que o caboclo não está na área, Manuel Francisco de Lima, mais conhecido por Manézinho Corrêa. Região do Pintada, a cerca de 3 quilômetros. Serra dos Macacos. Realmente com umas cinco chuvadinhas, o mato já está retornando à sua cor natural. Verde, a Caatinga. Dizem que em Olivenças choveu muito, encheu barragens, encheu açudes. Por enquanto aqui, não está bolinho não. Quando uma elevação aqui no interior é menos drástica, eles chamam de serrote. Atrás daquele serrote. Atrás daquela serra. Atrás daquela serra. Estão gritando lá. Talvez seja o meu primo Cicinho. Ou Pelada. Estou dando o zoom máximo aqui. Atrás da casa tem lá um buzeiro. um buzeiro. Aliás, com mais quinze dias, estarão no ponto. Um buzeiro. É uma fruta típica do... Acho que o tio Manézinho está lá na área. Tem alguém movimentando lá. Aquilo dali acorda três e meia, quatro horas. Um buzeiro, o velhinho, 87 anos. Manézinho correia. Um buzeiro. Um buzeiro. Um buzeiro. Um buzeiro de reis. Não de reis, de santo reis. Mas sim uma cabeça de uma novilha. Alguma coisa que está lá. Já bebeu água no coxo. Num buzeiro. Aquilo lá, um buzeiro lá. E eles plantam palma para, no verão brabo, ter o que dar de comer algado bovino. E ovino, e caprino também. Aqui eu não vejo eles criar suínos. Daqui a pouquinho, cerca de 11 horas, estaremos partindo para Maceió. Luizabete, Vitor Hugo, Thiago e Adiones.